Olá, meus amores, tudo bom? Bom, meninas, vou confessar aqui pra vocês, tá difícil gravar, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que porque gostam de música, as pessoas são obrigadas a ouvir também, né? Coloca, às vezes, o carro na frente da sua casa e fica com som alto e você fica difícil gravar, né, meus amores? Mas, cada um, cada um, cada um com a sua consciência, né? O vídeo de hoje, eu resolvi compartilhar com vocês, vou mostrar pra vocês algumas das minhas bolsas, confesso que não tá todas aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês só algumas e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like e ajuda, meninas, o canal a crescer. Vai nas minhas redes sociais, que é Estilo Rosa 35 e no meu Facebook, que é Lisa Valentino. Bom, meninas, a primeira bolsa que eu vou mostrar aqui pra vocês é essa verdinha aqui, tá? Ela no vídeo tá um verde mais escuro, mas ela é um pouco mais clara. Essa bolsa aqui, meninas, eu confesso pra vocês que é o meu xodó. Essa bolsa tem mais ou menos oito anos, tá? Eu paguei oitenta reais dela na Mix Biju já faz muito tempo. Meninas, eu sou apaixonada por essa bolsa. Ela é uma bolsa básica, é uma bolsa esportiva, uma bolsa assim que você usa quando você tá de shortinho, camiseta. É esse tipo de bolsa aqui, tá? Que eu uso ela, eu levo ela também pra ir pra praia, clube, piscina, porque ela cabe muita coisa. Ela cabe toalha, cabe bastante coisa. E é o meu xodózinho, essa bolsa, meninas. Não consigo me desfazer dela, ela é muito bonita, ó. Ela é bem grandona e ela é linda demais, essa bolsa, meninas. Eu tenho paixão por ela, ela tá bem velhinha, bem detonada, mas eu não me desfaço dela. Gosto muito. Bom, meus amores, a segunda bolsa que eu vou mostrar pra vocês... Essa aqui, tá? Ela é amarelinha, assim, pequenininha. Meninas, eu gosto muito desse tipo de bolsa, porque é prática. Só colocar o dinheiro aqui, ó, um documento, ó. Ela tem espaço pra colocar um documento, dinheiro e celular e só. Aí ela fecha assim, ó. Ela tem essas alcinhas, tá? Amarela, super na moda também. Dá pra tirar, meninas, as alcinhas e usar como carteira, ó. Dá pra tirar também a alcinha aqui, ó. Que dá pra usar de todas as formas, né? Olha só. Dá pra usar assim na mão, mas eu gosto de usar como bolsinha, tá, meninas? Amarelinha, eu gosto muito dessa bolsinha. Bom, meus amores, a segunda bolsa... A terceira, né? A segunda já foi. Bom, eu creio que vocês já viram, eu creio que eu já mostrei ela em vídeo. Essa aqui, essa cor caramelo, tá? Meninas, gosto muito dessa bolsa, tá? Ela é uma bolsa, assim, que... Ela é bem basiquinha, ó, como vocês podem ver. Dá pra tirar as alcinhas também, ó. Dá pra tirar, vou tirar aqui pra vocês. Ai, meninas, ó, dá pra tirar e usar assim, ó. Mas eu prefiro usar ela como tiracola normal, tá? Muito linda, ela também tem bastante espaço. Olha aqui. Tem até um absorvente aqui perdido. Eu gosto muito dessa bolsa, eu paguei bem baratinho nessa bolsa aqui, vale muito a pena. Eu comprei essa bolsa aqui na Mix Biju. Já faz tempo, tá, meus amores? Eu creio que vai fazer dois anos que eu tenho essa bolsa aqui. Bom, meninas, outra bolsinha é tipo uma carteira, uma clutch. Não sei falar, meninas, mas eu uso assim como carteira, tal, pra usar assim na mão, tá? Essa aqui da Boticário. Já faz tempo que eu tenho essa bolsinha aqui. Foi uma promoção que você comprava o perfume e vinha a bolsa. Já tem bastante tempo, eu creio que tem uns seis anos. Ó, meninas, eu não lembro. Faz tempo, mas eu uso ela como clutch, como uma bolsinha assim de mão. Ela é muito linda, ó. Tem bastante espaço, ó como ela abre. Ela abre assim, ó. Ó. Tem até batom aqui, meninas, olha só. Tem até um batom aqui que eu usei no final de semana, ela. Ó, tem algumas coisinhas. Então, você... Também dá pra usar como necessaire, né? Mas eu uso como bolsinha de mão. Porque ela, meninas, ela combina com uma... Um sapato que eu tenho, que é um salto alto, é a mesma cor que essa bolsinha aqui. É um vermelho... Ela é uma cor, um vermelho bem diferente e combina muito com o meu sapato. Então, eu uso muito. Quando eu uso o sapato, eu uso ela junto. Olha só que linda. Faz tempo, meninas, que eu comprei. Eu creio que eu paguei 200 reais, viu? Veio o perfume e veio a bolsa. Bom, meus amores. Outra bolsa, assim, que vocês... Creio que vocês já viram também, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de compra e é essa aqui. Eu estou usando muito essa bolsa. Também tá sendo a minha xodózinha, tá? Eu gosto muito dela. Olha só o detalhe dela. Quarta-feira mesmo eu saí, eu usei ela. E ela tem essa... Ela é rosê, tá? A cor aqui, ó. É rosê com essas taxinhas e aqui esse marrom, né? Esse... Ah, é marrom. Pra mim é marrom. Uma tonalidade aqui de marrom. Mas eu gosto muito dessa bolsa. Ela cabe muita coisa, tá? E... Tô usando muito ela. Bom, meus amores. Agora eu vou mostrar uma bolsa bem grandona aqui pra vocês. Que eu amo essa bolsa, tá? Eu comprei ela já faz um tempo também. Já tem mais ou menos uns sete anos. Mas ela continua pra mim sendo, sabe assim, amor à primeira vista. Porque é uma bolsa bonita, boa e diferente. Gosto muito de bolsa diferente, tá, meus amores? Olha essa aqui de oncinha pintada. Ela é branca e preta. Tanto que eu falo que é a minha bolsa de ursinhos de pelúcia, né? Ela é toda de pelúcia, tá? Como vocês podem ver. As alças dela é de couro. Olha só. Tá? E ela tem esse detalhe, que é esse cachorrinho aqui. Que foi o meu tio que me deu, tá? O meu tio. E ele faleceu. Então, assim, eu coloco ela aqui. Esse bichinho aqui. Eu acho que dá todo o detalhe. Fica um charme. E eu gosto muito dessa bolsa aqui. É minha paixão. Não consigo me desfazer dela, tá? Olha o fundo dela. Também é de couro. E ela cabe em muita coisa. Quando eu vou viajar, eu coloco meu celular, minhas maquiagens. Coisas assim, que fica assim, perto de mim, no carro, tá? Eu tenho paixão por essa bolsa. Não consigo me desfazer. Ela é muito linda. E a última, meninas, é uma carteira, uma clutch, tá? Essa preta aqui. Ela é muito linda. Ela é toda de seti e toda de strass. Como vocês podem ver, meus amores. Essa carteira eu comprei pra usar com vestido que eu tenho de seti preto. Então, quando eu uso esse vestido, eu uso essa carteira aqui, tá, meninas? Que é uma carteira mais pra festa, tá? Minha xodózinha também. Eu amo essa carteira. Ela é muito linda, tá? Ela fica muito linda assim na mão, ó. Ela é muito linda. Bom, meninas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Um super beijo no coração de todas. Até, meninas. Beijo.